A pergunta é o seguinte, você tem preço ou você tem valor? Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área e começando mais um vídeo galera. Seguinte família, tô aqui com a rapaziada de novo, mais um vídeo aí pra vocês, com a galera aqui do trabalho. E hoje nós vamos abordar um assunto, algo que eu aprendi depois que eu tava aqui em Portugal. Inclusive foi um grande amigo meu que trabalhou aqui comigo e já quero mandar um alô aí pro Eduardo Moura. Aprendi bastante com ele. Então hoje eu quero passar pra vocês aí uma ideia, inclusive pra eles também, como eu venho sempre falando, conversando com eles aqui a respeito do trabalho aqui em Portugal. E eu vou fazer uma pergunta aqui pra eles. E essa pergunta também serve pra você que tá pretendendo vir aqui pra Portugal pra trabalhar. Como tem bastante gente me acompanhando aqui no canal aqui que tá querendo imigrar, querendo vir pra Portugal morar. Então eu já quero deixar também esse vídeo aqui como uma dica pra vocês aí. pra vocês levar isso na vida de vocês e ter isso em mente quando chegar aqui também. Beleza? Então é isso, a pergunta é o seguinte, mano. Você tem preço ou você tem valor? É valor, é valor. É valor, é valor. Eu peço não. Eu peço não. Eu peço não. Eu peço não para as coças, os móveis, os eletrodomésticos, é uma coça mais das coças. As pessoas têm valor. Sim. Então, cara, algo que tá me deixando muito chateado no trabalho é ver essas condições que o patrão aqui tá fazendo. As condições que o patrão tá dando. Cara, é algo, sinceramente, do fundo do meu coração eu fico muito chateado. E quando eu vejo as coisas que ele faz com vocês e questões financeiramente do trabalho, porque, tipo assim, vocês trabalham junto comigo, pegam no mesmo horário, saem no mesmo horário, trabalham no mesmo trabalho, fazem as mesmas coisas e, tipo, o cara quer pagar menos pra vocês. Sim. Então, tipo, é algo que me deixa muito chateado. E, às vezes, quando eu converso com vocês, tá ali no horário do almoço e falo, cara, procura algo melhor, mano. Procura, sabe por quê? Porque, pelo que eu tô vendo, ele não tem valor. Vocês não têm valor pra ele. Não, não. É mais um preço. Ele tem preço. Hum. Pra vocês ali, tá sendo algo, tipo, de quanto menos ele pagar, pra ele é melhor, mano. Então, tipo, às vezes eu vejo vocês falando assim, ah, mano, mas aqui eu tenho uma segurança que o cara tem trabalho todos os dias e tal, e se eu sair daqui e for pra outro canto e não tem... Mano, quando eu vim pra cá, quando a gente vem pra cá, a gente já vem com a incerteza, A gente não vem com nada já certo lá do Brasil pra cá. A gente já vem com a incerteza. Só que, tipo, a gente não pode também ficar se desmerecendo o teu trabalho pra poder, por conta disso, de, ah, pô, será que se eu não arrumar outro trampo? Mano, trabalho tem demais. Eu canso de falar pra vocês, falo pro pessoal que tá aqui e que nos acompanha aí no canal. Tem muito trabalho aqui, mano. Você tem que procurar um trabalho que te dê valor, mano. Tá ligado? Porque, tipo, o cara me paga um valor X e pra vocês paga outro bem menos. É que o valor vai sempre depender de você mesmo. Você é quem põe o valor de você mesmo. E eu acho, eu acho que tudo depende da necessidade, do que você precisa. Se você tá, se você mostra e essa preocupação e que você tá precisando de uma coisa e muita pessoa vai aproveitar, vai aproveitar porque você, porque as pessoas acham que com você precisa disso, não tem mais opções. E o gajo vai, 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 vai decidir, ah, esse gajo não tem mais pra fazer. O gajo tem que ir trabalhando aqui. Mas vocês acham que o que você tá ganhando agora, hoje, trabalhando com esse patrão, é merecedor? É, tipo, você merece esse valor ou você merece mais? Eu mereço mais. E você, Bruno? Eu mereço mais. Então, mano, é isso que eu tô querendo explicar e dizer pra vocês. Isso que eu não tenho experiência, a única experiência que eu tenho é o tempo que eu tenho trabalhando aqui. Sim. Pero no caso da Bruno, Bruno tem muita experiência, tem muito conhecimento. E o gajo merece muito mais. Eu acho que eu mereço muito mais. Porque eu não estou, não é nem a média dos outros serventes do país, é a média, falando da média do pagamento, desse trabalho do armador do ferro. E os serventes não fazem 40 euros. É pesado, porque você não se lembra, nossa primeira entrevista, quando você perguntou, eu achava que eu ia fazer 50 euros no dia. E depois, quando eu peguei o pagamento, quando eu peguei o pagamento, foi menos. E quando eu falo, ei, pero você falou outra coisa. Não, é que você tá prendendo e você... Depois, depois. Então, o senhor tá desvalorizando o seu trabalho pra poder lucrar em cima. Então, isso acontece muito aqui, galera. Se você... Por isso que eu sempre falo pra vocês. Se vocês não valorizar, mano, o trabalho de vocês, vocês são bons profissionais, trabalham bem. Então, vocês têm valor. Vocês têm valor. Tá ligado? Então, vocês têm que se valorizar, mano. Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, eu nunca nem falei em vídeo. Mas eu vou falar, tipo, o mesmo medo que vocês têm de chegar pra ele e falar assim, meu irmão, O meu valor é tanto. Eu tenho que receber X. Eu quero X, mano. Se você não me pagar X, tchau. Tô indo embora, eu tenho outro trampo. Sabe o que que eu fiz? Eu cheguei pra ele e falei assim, eu nem tinha outro trabalho em vídeo. Eu cheguei pro patrão e falei assim, ó, eu tô trabalhando demais aqui. Meu valor é X, eu mereço mais. Então, cheguei em cima dele e falei, ó, a partir de hoje, eu quero que me aumente o meu salário, eu quero tanto. Aí ele falou assim, eu vou te pagar X. Eu falei assim, não, eu tenho outra coisa em vista pra ganhar bem mais. Se o senhor quiser, eu quero tanto. Aí ele, pois, ou assim, eu falei, se o senhor não me pagar isso que eu quero, infelizmente, eu vou pra outro trabalho. Aí ele não tá bem, eu vou te pagar isso. Então, tipo assim, a gente tem que, cara, a gente tem o nosso valor. A gente tem que tomar atitude. Por mais que a gente tenha medo, eu também tinha esse mesmo medo. Por quê? Eu tinha conta pra pagar, mano. Tinha arrendamento pra pagar de compra, pra fazer, entendeu? Então, tipo, mas a gente tem que saber o nosso valor. Eu acho que na vida tudo é da tomar o risco. Qual é a palavra? Tomar atitude tem o risco. Você já tá correndo desde quando você saiu do seu país pra você vir pra cá, cara. Porque quando a gente vem, a gente não tem certeza de nada. Sim, sim, nada. O único certo na vida é a morte. Isso. Já não é mais. E tá certo, tá certo. Você tem que ir. Então, é algo que eu queria deixar aí pra vocês, aí, falando a respeito disso. E aí, mano, tem o que pra acrescentar? O que você me diz? É, eu acho que a pessoa tem que ter mais coragem. Sim, sim, tem isso. Eu estou na hora de o patrão falar, eu tô pagando o X, mas meu valor é X. Você quer meu trabalho, não quer, tô indo pra outro. E sempre tem outro trabalho, né? Com certeza. Sim, é o que você diz. Trabalho, tem... Tenha vontade. Eu vou contar outro caso aqui que aconteceu também com um brasileiro. Lá na obra do Pinhal Novo. Quando eu cheguei aqui, ele já trabalhava aqui. Ele já trabalhava pro... Galera, é o seguinte. Descarregou a câmera, a GoPro, eu tive que pegar o celular aqui pra terminar o vídeo. O Bruno que tava na voz, né, Bruno? Não, você tava contando a história do brasileiro. Ah, eu tava contando a história? Ah, sim. Então, a história do brasileiro é o seguinte. Ele trabalhava já, acho que, dois ou três anos pra esse patrão, que é dono dos prédios lá do Pinhal Novo, das obras que a gente trabalha lá. E lá, os pedreiros ganham 55 euros a diária. Lá. Sendo que pedreiro, mano, em toda a região aqui de Portugal, se o cara for pedreiro só de colocar bloco ou só tijolo, o cara já ganha 60, mano. Se o cara for pedreiro polivalente, ele ganha bem mais, que é aquele pedreiro que faz tudo. Então, tipo, esse brasileiro, mano, ele fazia tudo, trabalhava pra caramba, trabalhava bem mais do que... Tu sabe aqueles gajos lá do... Que eles enrolam pra caramba o trabalho. Sim, sim, sim. Esse brasileiro, ele trabalhava, fazia tudo. Então, ele chegou em cima do patrão e falou, ó, eu quero um aumento, eu trabalho bem, faço tudo aqui, faço coisa que outros gajos não fazem. E eu queria um aumento. Aí, o cara falou, não, eu só pago esse valor aí. Aí, ele falou, tá bem, então, beleza. Pegou, continuou trabalhando, foi procurando, procurando, achou outro trabalho lá no Porto, pra ganhar bem mais. Acho que era 65 euros a diária. Ele pegou, foi lá pro cara e falou, não, muito obrigado, tchau, vou embora. Aí, eu cheguei em cima dos pedreiros lá do... Que trabalha lá e falei, pô cara, por que que vocês não pedem aumento e tal? Ou não procuram algo melhor, vai ficar ganhando merreca aqui, bem menos. Mas aqui a gente tem uma segurança, porque sempre tem trabalho e não sei o que. Então, tipo assim, o mesmo assunto, tá ligado? Então, se o patrão, ele não tá te valorizando hoje, mano, você vai ficar 10, 20, 30, 40 anos na empresa e você não vai continuar não tendo valor, velho. É só porque você sente ali a zona do conforto, é só isso, é só isso, é só isso. Mas você não vai poder avançar um pouco mais, se não quer sair da zona do conforto. Isso aí, então, se você não sair e não arriscar, mano, e não procurar buscar o teu valor... O que é isso que você tá falando? Eu vou te passar. É, você vai ficar ali, ele vai ficar... O que ele falou contigo hoje, quando você pediu aumento? Ele falou assim, já, já pediu aumento? Não, de novo, né, de novo. Aí eu falei assim, já, olha, já tô trabalhando aqui, já me adaptei ao serviço. Eu já conheço o serviço, mas você falou que eu tinha que adaptar ao serviço daqui. Aí ele, então, hoje eu vou aumentando de pouco em pouco, mês que vem eu vou aumentar mais um pouco, até chegar o salário do Rafa. O Rafa já ganha X. É, parabéns, algo é algo. Ele dá pouco, espero, é um pouco. Ele já tinha que dar um aumento. É o que eu falo, mano. Ele já tinha que me pagar. O que é o profissional ganha, mano. O que é o profissional ganha. Porque você é profissional, velho. Sim. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Você tem que se valorizar. De pouco a pouco, um mês, dois meses que você trabalha ali pra ele ganhando menos, é o dinheiro que ele bota no bolso, mano. E você, menos dinheiro no teu bolso. A gente não vem pra cá, não sai do nosso país pra vir pra cá pra ficar sendo escravo de ninguém, não. Então, isso já é uma dica que eu quero dar pra você, Gil, né? Aí que me acompanha. Se valoriza, mano. Valoriza o seu trabalho, a sua mão de obra. Nós não saímos do Brasil porque tá passando fome, não. Muitos saímos do Brasil com um bom emprego porque querem mudar de vida um pouco, querem buscar outra qualidade de vida, algo mais. Não porque a gente tá passando fome, passando necessidade. Então, tipo, né? Por conta disso que a gente vai chegar aqui e vai ficar também se desvalorizando pra poder... Aproveitar, aproveitar sempre. Sendo aproveitado aí, ganhando pouco, trabalhando muito, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, tá ligado? Se valoriza, velho. Você tem preço ou você tem valor. Eu tenho o meu valor, mano. E algo que eu aprendi aqui... Depende da você. Depende da você. Você tem que fazer com que todo mundo dê o mesmo valor que você dá. Isso aí. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar, mano. É assim. Ninguém. Tá certo. Tá certo. Na verdade, eu não pedi o aumento. Eu pedi o patrão pra me valorizar o meu serviço. Isso aí, que é o correto. É um ponto que valorizar o meu serviço. Quem tá precisando, tem ele muito mais do que eu. Sim. Porque ele não tem... E aqui em Portugal precisa muito de mão de obra, mano. De trabalhadores. Muito. Ainda mais na construção civil, mano. Sim. Mais da experiência. Porque trabalhar, trabalhar. Eu posso trabalhar, sim. Mas não é o mesmo trabalho que vocês fazem. Bora, meu filho. Tá esperando o quê? O cara tá parando o carro aqui. Mas eu quero sair. Ninguém na frente dele. Eu quero sair ali no vídeo. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Mais outro videozinho aí com a galera. Tô chegando já aqui. É onde eu deixo sempre eles aqui. Que é no ponto de ônibus. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Deixa já um salve aí, Bruno. Salve, galera. Valeu, Alex. Valeu, vamos juntos. Manda um abraço aí pra galera. Fechou. Vamos. Obrigado. Obrigado. Seguinte, galera. Já cheguei em casa. Deixei a galera lá no ponto lá. Pra eles pegarem o comboio pra ir embora. E só vim aqui agora pra encerrar o vídeo aí. Porque não deu tempo de encerrar lá. E também quem tava segurando o celular ali pra gravar era o Alex. E dirigindo não tinha como. Fechou? Mas é isso, galera. Essa aí é a minha opinião aí. Deixando uma dica pra vocês aí. Não deixa ninguém se aproveitar de vocês, mano. Porque muitos estão querendo se aproveitar aqui dos imigrantes. Porque a pessoa vem e vem naquela... É... Pô, naquela incerteza, né? Aí quando consegue o primeiro trabalho. Os caras querem, às vezes, pagar menos. Pagar pouco. Porque sabe que o cara é imigrante e precisa de trabalhar, mano. Mas como eu disse pra vocês no vídeo. Galera, a gente já sai na incerteza do nosso país e vem pra cá. Então, mano. Não deixa ninguém querer te desvalorizar, não, mano. Valoriza o teu trabalho, a tua mão de obra. Aqui eles já pagam muito pouco. Já pagam muito mal. Eu acho que 60 euros pra o profissional aqui ainda é pouco, tá? Eu acho pouco ainda. Então, ainda mais quem quer pagar menos do que isso, mano. Então, valoriza o teu trabalho aí pra você que trabalha na construção civil. Ou qualquer outro tipo de trabalho, mano. O salário mínimo aqui é baixo. É 760 euros, como eu disse pra vocês. Quem trabalha por contrato ainda tem os descontos e vai pra 600 e pouco. Então, mano. Já é pouco. Ainda mais quando você é desvalorizado, tá ligado? Então, não deixa ninguém desvalorizar o teu trabalho, não, tá? Você tem o teu valor, mano. Cada um de nós tem o nosso valor aí na nossa profissão, no nosso trabalho. Fechou? Essa é a dica do Cunha aí. Então, é isso. Espero que tenham gostado aí. Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Deixa aquele like pra fortalecer. Segue lá no Instagram também. Vou deixar passando aqui. E compartilha esse vídeo aí, o meu canal aí, pra outras pessoas, galera. Arrumou 100 mil inscritos aí no canal. Já batemos 30 mil. Muito obrigado a cada um de vocês aí. Fechou? Forte abraço do Cunha. Até o próximo vídeo. Fui.